Antes de começar esse vídeo, gostaria de agradecer a todos os curiosos que se inscreveram no canal. A internet está cheia de coisas malucas e a cada dia aparece algo novo que viraliza rapidamente e todos comentam. O que vamos falar hoje é sobre esta imagem que está circulando na internet. Trata-se de um pendrive conectado a um carregador USB e muitas pessoas ficaram curiosas para saber o que acontece e quanto se faz isso. Alguns dos internautas disseram que conseguiram armazenar 4 GB de energia elétrica no pendrive para utilizá-lo durante uma possível falta de energia. Mas será que é isso mesmo que acontece? Não sabemos. Exatamente por isso resolvemos testar hoje aqui no Megavídeo e você saberá a resposta. Mas antes de conectar, já vai deixando seu comentário aqui embaixo falando se vai explodir ou não. Para esta experiência temos aqui 3 pendrives. Esse de 8 GB, esse de 4 GB e esse de 8 GB. Para esta experiência vamos utilizar esse pendrive aqui. Afinal de contas, ele já está bem ensurrado, né? Então se explodir, o prejuízo não vai ser tão grande. Temos aqui também o nosso carregador. Já removemos o cabo USB. Agora é só conectar o nosso pendrive aqui na porta USB e conectar na tomada e ver se vai explodir ou não. Mas antes vamos testar o pendrive. É importante saber se ele está funcionando. Bom, agora precisamos baixar um conteúdo de qualidade. Ah, aqui esse é ótimo. Vamos fazer o download. Ok, colocar no pendrive e vamos para o nosso teste. Bom, agora que já temos o pendrive, o carregador e um conteúdo de qualidade, vamos conectar na tomada e ver o que vai acontecer. Mas antes de conectar, já vai deixando seu comentário aqui embaixo falando se vai explodir ou não. Bom, se você apostou que o carregador iria explodir, você está bem enganado. Não aconteceu absolutamente nada, mas observe atentamente que a luzinha do pendrive está piscando. Isso é bem interessante, mas será que o nosso pendrive obteve alguma carga ou foi danificado pela corrente elétrica? Bom, agora vamos testar no computador para saber se o pendrive está funcionando. Vamos conectar. Bem, com o pendrive não aconteceu absolutamente nada. Está funcionando corretamente. Resumindo, não tem nenhum problema conectar pendrives em carregadores USB. Mas eu recomendo você não fazer isso em casa. Vai que explode. Ah, e outra coisa importante. O nosso pendrive não obteve nenhuma carga elétrica de 4 GB. Bom, chegamos ao fim do nosso teste e como vocês viram, nada aconteceu. Se você gostou desse formato de vídeo e quer ver mais aqui no canal, então curta esse vídeo e compartilhe para os seus amigos. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal para que você não perca os próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!